Olá, boa tarde para você que nos acompanha na Rede Câmara São Paulo, agora 13 horas. Hoje a sessão plenária é um pouco mais cedo e é uma sessão plenária que foi convocada para motivos específicos. Trata-se da arguição, que é uma espécie de discussão, de interpelação ao indicado pelo prefeito Ricardo Nunes para assumir o cargo no Tribunal de Contas do município, o cargo de conselheiro. O nome que foi indicado foi de Ricardo Ezequiel Torres, que é o atual secretário municipal da Fazenda. Dentro de instantes, os vereadores já vão se encontrar aqui em plenário para fazer essa arguição. Vão ter a oportunidade de falar sobre o indicado e nós vamos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto